Olá, crianças! Olá, famílias! Como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seio ao Budão Doce, Instituto Lange e Solidárias. E estamos aqui, crianças, para mais uma vivência com vocês. E a nossa vivência de hoje será uma linda historinha, muito legal, diferente, interessante e divertida. Eu espero que todos vocês gostem. Convida a mamãe, convida o Flavar para participar. E para contar a nossa historinha, vamos cantar uma musiquinha? Ela é assim, ó, a frente de quatro. Top, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. E aí? Vamos lá! Era uma vez um vovôzinho que morava em uma fazenda. Um dia ele teve uma ideia e falou assim, Oh, acho que eu vou plantar um rabanete. Rabanete é tão gostoso. Vocês já comeram, crianças, rabanete? Vocês sabem o que é um rabanete? Hum, vou mostrar para vocês. Rabanete, crianças, é um vegetal que dá para fazer salada. É uma delícia. Se vocês nunca comeram, pede para a mamãe ou para o papai preparar uma saladinha e experimentem. Depois vocês voltem aqui e contem para a pro o que vocês acharam do rabanete. Então, o vovô foi lá e plantou um rabanete, crianças. E ele foi embora, porque o rabanete demora um pouco para ficar grande. Então, ele foi embora para a casa dele. No outro dia, ele voltou e falou assim, Hum, vou lá dar uma olhada para ver como está aquele rabanete. E quando ele chegou lá, crianças, ele viu que o rabanete já estava grandão, já estava pronto para colheita. Então, ele falou assim, Hum, vou pegar esse rabanete e levar para a vovó fazer uma salada deliciosa. Ela também vai adorar. E ele foi lá. E ele foi lá e quando chegou, ele tentou puxar, tentou, tentou. Um, dois, três e... Não conseguiu. Um, dois, três e... Não conseguiu. E ele falou, Poxa vida, este rabanete está muito duro. Acho que vou precisar de ajuda. E sabe quem ele foi chamar a criança? Ele foi chamar a vovó e falou para ela, Vovó, me ajude, pois eu não consigo tirar aquele rabanete. E a vovó falou, Oh, vovó, mas o que aconteceu? Porque você não consegue tirar um rabanete. É a coisa mais fácil desse mundo. Vamos lá que eu vou te ajudar. Então, foi o vovô e a vovó, crianças. Chegando lá, o vovô falou para a vovó assim, Vamos combinar uma coisa. Eu e você puxa junto. Quando eu falar três, você tenta puxar. E ela falou, Combinado, vamos lá. E aí, foi os dois lá e puxaram. É um, é dois, é três e... Não conseguimos, vovó. Está muito duro. Ele cresceu demais, esse rabanete. Vamos sentar de novo? E o vovô foi lá e tentou puxar. É um, é dois, é três e... Não conseguiram puxar. E a vovó falou, Ah, vovô, eu tive uma ideia. Vou chamar alguém para ajudar a gente. E a vovó falou, Mas quem você vai chamar para ajudar a gente? E a vovó falou, Fique aqui. Espere que eu já volto logo com a ajuda. E a vovó foi lá perto da netinha e falou, Netinha, minha querida, vem ajudar eu e o vovô a tirar um rabanete, pois o rabanete está muito, muito pesado e nós não conseguimos tirar. E a netinha falou, Hum, rabanete, vovó. Eu adoro rabanetes. Vamos lá, eu vou lá ajudar vocês. E foi lá a menininha, a vovó e o vovô. Chegando lá, o vovô falou, Vovó e minha netinha, quando eu falar três, vocês me ajudem a puxar. E ela falou, Tá ok, combinado. E o vovô foi lá e começou, É um, é dois, é três e já. Ah, não conseguimos, está muito duro. Não é possível que a gente não vai conseguir. E eles foram lá de novo, É um, é dois, é três e... Ah, não conseguimos. E a netinha falou, Vovó, está muito pesado isso, acho que não vamos conseguir. E o vovô falou, É verdade, minha netinha, está difícil, mas eu não vou desistir. E a netinha falou, Ah, vovô, eu tive uma ideia, então. Vai vir uma coisa para ajudar a gente. Calma aí que eu já volto. E a netinha foi lá, crianças, e pediu ajuda, sabe de quem? Do cachorro. E ela falou, Cachorrinho, por favor, você pode ajudar a gente a tirar o rabanete? Está muito pesado. E o cachorrinho, mais do que depressa, respondeu, Uau, 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 claro que eu ajudo você. E aí foi o cachorro e a netinha. E aí o vovô falou, Ô, minha netinha, você trouxe até um cachorro para ajudar? E a netinha falou, Sim, vovô, eu acho que ele é um pouco forte. Então o vovô falou, Então vamos tentar. No três, todo mundo puxa. E você também, viu, cachorro? E o cachorro falou, Au, au, au. E aí no três, eles começaram a puxar de novo. É um, é dois, é três e vai, vai, cachorro, ajuda nós. E nem o cachorro também conseguiu puxar, crianças. Mas o cachorro também teve uma ideia. E ele foi chamar um amigo dele para ajudar. E ele chegou lá e chamou, sabe quem? O gato. E o gato falou, Miau, miau, claro que eu vou ajudar vocês. Vamos lá, cachorrinho. E aí foi o cachorro e o gato ajudar a vovó, vovô e a netinha. E aí o gato subiu em cima do cachorro para quando falasse o número três, eles puxassem. E aí o vovô falou, Todos prontos? No número três, nós vamos lá. Vamos puxar. É um, é dois, é três e... Eles não conseguiram também, crianças. O rabanete estava muito preso na terra. Porque o rabanete tem muitas raízes. E o gato falou, Ah, eu tive uma ideia. Eu vou chamar um outro amigo meu. E ele foi lá e chamou, sabe quem? O senhor rato. E ele falou, Senhor rato, o senhor não ajuda a gente a puxar o rabanete? E o rato falou, Ah, eu ajudo. Mas você vai me dar um pedaço? Eu adoro rabanetes. Sim, eu estou sabendo aí, Senhor rato, que depois disso a vovó vai fazer uma deliciosa salada. E o rato falou, Opa, estou dentro. E aí os dois foram lá para ajudar o cachorro. E o cachorro ajudaram a menininha. E a menininha ajudaram a vovó. E a vovó ajudaram o vovô. E eles ficaram todos lá. E o vovô falou, Vamos tentar mais uma vez. No número três, vocês puxem. E eles falaram, Combinado, vamos lá. E aí o vovô começou a puxar. No número três, vamos lá. É um, é dois, é três e... Conseguimos! Olha que rabanete maravilhoso! Que delícia de rabanete! Quem quer um rabanete? Quem gosta de rabanete? E todos fizeram a festa. Eu! E a vovó falou, Hum, que delícia! Me dá um rabanete que eu vou lá já fazer uma salada. E a vovó pegou o rabanete, crianças, e foi correndo fazer uma deliciosa salada para todo mundo que ajudou a tirar. E de repente, sabe quem passou lá? Até uma minhoca. E falou, Hum, pessoal, eu senti um cheirinho bom de rabanete. Por acaso vai ter uma salada aqui? E a vovó falou, Vai sim, dona minhoca. Nós conseguimos tirar ele da terra. A senhora quer um pedaço? E a minhoca falou, Com certeza. Se vocês me derem, eu vou agradecer muito. Então, pode vir. Todos estão convidados, porque esse rabanete é mesmo muito grande. Então, a vovó fez uma deliciosa salada de rabanete, crianças. E todo mundo comeu o rabanete e ficou muito feliz e satisfeito. E eles ficaram muito felizes. E aí, vocês gostaram dessa sarinha? Eu espero que sim. E o nosso vídeo de hoje, crianças, já vai ficando por aqui. Mas a mãe tem muito mais e eu espero por todos vocês. E agora eu quero deixar um grande beijo. Fiquem com Deus, crianças. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!